Oi gente, eu sou a Roberta do blog Bad Rain. Oi, eu sou o Eric. E hoje a gente veio aqui pra fazer a conclusão do desafio cinéfilo. Então a gente vai explicar rapidinho o que foi o desafio, né? Mas a gente vai deixar o vídeo aqui, o link aqui em cima no card pra vocês poderem ver melhor o vídeo que a gente fez explicando como seria. Mas assim, resumindo, a Roberta tava de férias, então a gente aproveitou o período pra tentar acelerar nossa lista de filmes. Então a gente escolheu 12 filmes atendendo os 6 quesitos pra gente tentar ver durante o mês. E os quesitos foram um filme original Netflix que a gente tinha escolhido Oksha e Fundamentals of Caring, um remake que a gente escolheu Insônia e Vanilla Sky, um filme que você já viu no cinema, O Pequeno Príncipe e Rogue One, um filme dirigido por mulher, que é O Estranho e Que Nós Amamos e Monster, um Oscar de filme estrangeiro, Tudo Sobre a Minha Mãe e Amor, e uma adaptação de um livro famoso. A gente escolheu Bonequinha de Luxo e Entrevista com o Vampiro. E como que foi? Conseguimos. Conseguimos. Foi fácil? Não. Não foi. A gente era 12 filmes num mês e ficou difícil. É, e entra assim, mês de férias, né? Então a gente viajou, passou uma semana fora, e aproveitamos pra fazer passeios na cidade, e acaba que a lista foi ficando pra trás. É, foi difícil, a meta de leitura foi pro caralho, porque assim, ou a gente lê, ou a gente vê filme, e a gente precisava fazer, ver filme que a gente tinha prometido pra vocês fazerem o desafio, então ficou muito apertado, lemos muito pouco, mas conseguimos fechar. Deu, deu. Deu. Então vamos lá. Nós não vamos falar sobre todos os filmes, porque senão esse vídeo ia ficar de 200 horas, então a gente vai falar só o que a gente gostou mais. E a gente separou três categorias, que foi a maior surpresa, a maior decepção, e o melhor de todos. Isso. Então vamos lá. Qual foi a maior surpresa dentre os 12 filmes que a gente escolheu? A maior surpresa foi que a gente conseguiu ver 12 filmes, eu acho que foi isso. Só pra solta a próxima vídeo, muito obrigado. E isso é tudo, ppppp, pessoal. Pra mim, a maior surpresa foi Fundamentals of Caring, porque foi um filme que o Eric escolheu... A maior surpresa foi pra mim agora. Foi um filme que o Eric escolheu pro quesito original Netflix. Eu sabia que era um filme de comédia, e era de um cara que ajuda um menino paraplégico. Não, ele não é paraplégico, ele tem uma síndrome lá degenerativa do sistema muscular e tal, ele não anda, não se mexe os braços, não faz nada sozinho. Então tem que ter um acompanhante pra cuidar dele o tempo todo. E vai esse cara, que é o Homem-Formiga, e a vida dele tá devastada, e ele vai lá porque ele precisa de um trompo. E era mais ou menos comédia, mais ou menos drama, um road movie. Então eu falei, porra, vai ser chato pra caraca. Comédia, road movie, drama com ator de filme de herói. Então... Segunda Guerra Mundial, e Vazão do Vietnã. Eu achei que ia ser bem chato, achei que não ia ter nada a ver, que ia ser... Mas foi super legal, é um filme muito legal, muito maneiro, muito divertido, embora seja de comédia, é um filme divertido. Não é aquele filme... Aquela risada forçada, umas piadas nada a ver, colocada ali pra fazer você ficar, passar ódio. Até a história não é muito clichê, né? É. Você fica... Você acha que vai acontecer uma coisa, mas ele vai te levando pra outros caminhos. É, é bem legal, assim. Pra mim foi uma surpresa. É o melhor filme, não é? É ótimo, sensacional, olha, assiste, não é. Mas foi a maior surpresa, porque eu achava que seria uma coisa, e foi outra. Eu gostei. Eu não sei se chega a ser um... Porque é chamado o Feel Good Movie, que é o filme pra te dar... Você fica... Sabe? Uhum. Jogar pra cima. Não sei se chega a ser, mas ele tem meio que essa vibe drama e Feel Good, e vai alternando entre isso. É com carinha que fez Submarine, então... Já gostei. Maior surpresa? Eu não sei se eu... Teve dois filmes da Netflix que eu não conhecia, mas eu acho que eles foram... Pra mim foram bem dentro do que eu esperava, que eles seriam, então eu não achei que foi surpresa. Eu vou considerar como surpresa, então, apesar de não ser surpresa... Ué. Tem uma surpresa, que foi o Entrevista com o Vampiro, que eu tinha assistido muito tempo atrás, e... Eu acho que foi a questão de eu ter assistido e ter ficado interessado por ler o livro e por voltar a ler livros sobre a temática de vampiros e tudo mais, e aproveitar e tirar os livros do André Vianco que estão na prateleira pra poder ler. Eu vou considerar essa parte surpresa que foi... Eu esperava que não causaria essa reação e assim despertou o interesse em voltar a ler sobre o tema. Então, Entrevista com o Vampiro é um filme bacaninha pra época, porque os efeitinhos são bem paia e o livro ruim. Eu não gostei. Todo mundo sabe que eu não gostei da história, não li mais da Annie Rice, parei nesse. E... Não sei. Eu acho que ela é descritiva demais, de forma que fica um treco muito maçante. Eu não gostei da história que ela criou. Eu não consegui me sentir conectada com nenhum dos personagens. Só o Armando, mas ele é só sidekick, então nem conta. então... Eu gosto, mas não gosto. O filme é bacaninha pra época, foi muito bem feito, mas não gosto dessa história. Agora, nessa lista aí, maior decepção. Que é o que fez você chorar? Que você... Ficou com raiva da sua escolha e da humanidade e da sua existência e da existência de quem fez o filme. Não precisa ser tão assim, mas e aí? Vai. Bonequinha de luxo. Eu vou ter que concordar. Porque Bonequinha de luxo é um livro sensacional do Truman Capote. Sensacional. Eu já tinha lido ele. Ele fala dos problemas dessa garota, de como ela enfrenta a vida, de o que ela teve que fazer pra chegar onde ela chegou e como que ela tem que voltar pra trás porque deu tudo errado. Então... E como esse amigo dela olha tudo de fora e escreve sobre ela porque ele fica tocado pela história mas não é o que a pessoa fez no filme. Botaram um romancezinho pai ali no meio que não tinha nada a ver. O final estragou tudo. Enfim, foi feito um filme usando a ideia do Capote mas deturparam completamente o sentido daquela história. Então, fiquei um pouco decepcionada também. Então, fiquei decepcionada mas foi pelo filme mesmo. Eu não tive a experiência de ler o livro e de conhecer a história antes. então acho que isso dá uma expectativa muito alta pra você. Mas assim, eu conhecia por ser um filme clássico e considerado um dos maiores clássicos do cinema também. Uber clássico. Eu acho que foi questão não só a questão do ritmo que a gente entende que é outra época e outra linguagem cinematográfica mas eu acho que como eu não gostei muito do andamento da história eu acredito que pela história do livro ela tem muito mais uma profundidade muito maior e você fica sentindo que a história é bacana e que poderia ser explorada e aqueles pequenos dramas que vão sendo mostrados ali de cada personagem só que eu acho que acabou que ficou muito superficial e parece que pegaram uma história que poderia ser boa e ficaram ali na primeira camada. Então eu acho que foi decepção por isso por ser um clássico e por já ter a Roberta ter falado que o livro era muito bom e ter criado essa expectativa aí em cima e não foi. Não foi. E agora o melhor filme dentre os 12? É difícil escolher. Então difícil, né? A gente viu um monte de coisa legal tiveram filmes bem bacanas que a gente assistiu vou até citar eles aqui. Fundamentos of Carey foi maneiro o Okja foi surpreendente foi legal o Pequeno Príncipe fofinho o Amor Amor a gente assistiu foi bem puxado Barra pesada Já separa aquele desenho da Disney pra assistir depois quando você acabar pra dormir E o negocinho de lenço Esse e Okja Amor e Okja se vocês forem assistir separe o potinho de lenço porque puta merda é pra chorar do começo até o final Já começa dando treta Já começa você Não E é o Ih rapaz Ih rapaz já começa com o Ih rapaz Aí depois você vai entender o que aconteceu Coisas muito legais que a gente assistiu mas não tem jeito é Rogue One Star Wars Tiro de Blaster Darth Vader jogando pessoas pelo ar e X-Wing não tem como Star Wars Rogue One Então Rogue One é uma coisa perigosa que eu vou dizer aqui perigosa muito perigosa não me odeie não dê dislike no canal não sai daí onde você tá pra mim Rogue One até agora foi o melhor filme da franquia Star Wars dentre os sete sim foi pra mim foi e a gente já discutiu isso várias vezes ele tá fazendo essa cara de surpresa só porque vocês estão aí tá porque a gente já discutiu isso várias vezes pra mim é realmente o melhor filme da franquia por dezenas de motivos e é um filme sensacional mas a minha escolha de melhor filme dessa lista que a gente assistiu não é essa é Monster que não fui eu que escolhi foi o Eric dirigido pela Perry Jenkins que dirige Mulher Maravilha eu não esperava nada desse filme eu não tinha noção do que que falava eu só sabia que a Charlize Theron tinha ganhado um Oscar de melhor atriz por causa dele então assim eu imaginava que ela ia atuar muito bem mas não sabia mais nada o filme é sensacional a história é incrível ela tá perfeita é tudo perfeito assim e o tema é muito tocante assim eu terminei chorando rios de lágrimas entendeu ainda mais sabendo que é baseado em fatos reais o filme é foda foda incrível história incrível roteiro é maravilhoso a direção é incrível assim a narrativa do filme é incrível então foi com certeza o melhor filme que a gente viu dessa lista pra mim e foi muito surpreendente porque eu não esperava nada dele e ele arrasou simplesmente arrasou Perry Jenkins ó thumbs up 10 10 10 barra 10 10 barra 10 o único 10 barra 10 dessa lista então é isso galera quem preencheu o formulário e fez as coisinhas que a gente pediu no outro vídeo vai tá concorrendo a dois cartões Netflix que a gente vai sortear dia 20 por aí porque a gente vai viajar a gente tá viajando fica ligadinho aí a gente não vai postar vídeo do sorteio porque nem vale a pena mas lá no stories fica por 24 horas e nas outras redes vai ter quem ganhou mas que outras redes que só são essas redes são essas redes maravilhosas que estão aparecendo aí essas belezuras aí Instagram Facebook dá o like seguem a gente e assim que a gente divulgar os ganhadores desse sorteio vai ter mais sorteio de várias coisas maravilhosas incluindo o It do Stephen King e aquele grandão spoiler spoiler então segue a gente nas redes pra vocês acompanharem porque a gente deve fazer agora sorteio pelas outras redes sociais já tem uns 3 meses de sorteio engatilhado então chama os brother dá o like maroto não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal pra continuar vendo as coisas que a gente posta por aqui conta pra gente o que você achou dos filmes que a gente comentou se você participou é, se você assistiu ou quer assistir agora fazer atrasado e aproveitar fim de ano e tiver em casa de boa guarda aí os quesitos e faz e conta pra gente isso tá bem? então é isso gente até a próxima tchau, tchau 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 tchau